Já pensou em ganhar dinheiro de forma automática? Conheça nosso curso, clicando no link que está na descrição desse vídeo e saiba mais. A virada de Clara. Clara era uma jovem de 23 anos, cheia de sonhos e esperanças, mas a vida parecia se divertir em jogar obstáculos em seu caminho. Trabalhando como atendente em uma pequena lanchonete de bairro, ela suportava diariamente o desrespeito de clientes e a frustração de seus próprios colegas. Sua chefe, uma mulher amarga e controladora, parecia nutrir um prazer sádico em humilhá-la na frente dos outros. Cada erro, por menor que fosse, era tratado como um crime imperdoável. Apesar do ambiente tóxico, Clara mantinha um sorriso no rosto e uma determinação silenciosa dentro de si. Ela sabia que aquele emprego não era o seu destino final, mas uma ponte para algo maior. Porém, não podia prever que sua vida estava prestes a mudar de maneira drástica. Uma tarde, enquanto limpava as mesas após o horário de pico, um grupo de clientes entrou na lanchonete. Eles riam e conversavam alto, ignorando Clara enquanto ela tentava fazer seu trabalho. Sem intenção, ela derrubou uma bandeja de pratos, e o barulho foi suficiente para chamar a atenção de todos. O líder do grupo, um homem de meia-idade, se levantou e começou a gritar com ela, como se o acidente fosse uma afronta pessoal. Clara pediu desculpas, mas sua chefe, aproveitando a situação, se aproximou e, diante de todos, fez questão de desmoralizá-la ainda mais. O tom de voz dela era gelado, carregado de desprezo. Você não é capaz nem de carregar uma bandeja direito? Talvez seja melhor procurar outra coisa para fazer da vida. Clara está demitida. Aquelas palavras ressoaram como um golpe final. Sem ter tempo de reagir, Clara pegou suas coisas e saiu da lanchonete. Lá fora, o vento frio da noite beijou seu rosto molhado pelas lágrimas. Por um instante, ela sentiu o peso do fracasso e da humilhação. Mas em algum lugar dentro dela, uma pequena chama começou a brilhar. Durante dias, Clara se isolou, mergulhada em pensamentos sombrios. Ela revivia cada momento daquela noite, sentindo a dor e a raiva crescerem dentro de si. Mas, enquanto olhava para o teto de seu quarto, uma ideia começou a tomar forma. E se essa fosse a oportunidade que ela tanto precisava, Clara sempre teve uma paixão por moda e design, mas nunca teve a coragem de seguir esse caminho por medo de fracassar. Agora, sem nada a perder, decidiu que era hora de arriscar. Com suas economias, ela comprou um computador e começou a estudar sobre negócios online. Passava dias e noites imersa em tutoriais, vídeos e artigos, aprendendo tudo o que podia sobre e-commerce, marketing digital e redes sociais. A princípio, as dificuldades eram muitas. O mercado era competitivo, e Clara enfrentava constantes falhas. Mas ela se recusava a desistir. Cada erro era uma lição, cada queda, uma oportunidade de se levantar mais forte. Foi então que ela criou sua própria loja virtual, vendendo roupas e acessórios desenhados por ela mesma. No início, as vendas eram escassas, mas Clara continuou a se aprimorar, aprendendo com seus erros e buscando novas maneiras de atrair clientes. Usando as redes sociais, começou a criar conteúdo que atraía o público jovem, com dicas de estilo e auto-expressão. Aos poucos, seu negócio começou a ganhar visibilidade, e as vendas começaram a aumentar. Mas o sucesso não veio sem desafios. Uma noite, enquanto verificava os pedidos, Clara recebeu uma mensagem anônima em suas redes sociais. A mensagem dizia. Você acha que vai conseguir? Que isso vai durar? Não se esqueça de quem você é. Uma fracassada. O conteúdo da mensagem fez o coração de Clara acelerar. Quem poderia estar tentando derrubá-la? Porque alguém se importaria em fazê-la duvidar de si mesma. Esse mistério começou a assombrá-la, mas ao invés de deixá-la paralisada pelo medo, Clara usou essa situação para alimentar sua determinação. A cada mensagem de ódio que recebia, ela transformava a dor em energia para trabalhar ainda mais. Ela começou a compartilhar sua história nas redes sociais, falando sobre as dificuldades que enfrentou e como decidiu não permitir que os obstáculos a definissem. Sua honestidade e vulnerabilidade começaram a atrair um público maior, pessoas que se inspiravam na jornada de Clara e no seu crescimento. Em uma live no Instagram, Clara decidiu fazer algo diferente. Ao invés de apenas falar sobre moda, ela começou a compartilhar conselhos sobre superação e como transformar desafios em oportunidades. O segredo do sucesso, disse ela, não está em nunca falhar, mas em nunca desistir. A partir desse momento, Clara passou a ser vista como uma inspiração para muitos que sonhavam em alcançar a liberdade financeira e a independência. Ela começou a receber mensagens de pessoas de todo o país, agradecendo por suas palavras motivacionais e pedindo conselhos sobre como começar seus próprios negócios. A loja de Clara cresceu rapidamente, tornando-se uma marca reconhecida e respeitada. Mas o sucesso financeiro não foi o único triunfo. Clara havia transformado sua dor em propósito. E isso era algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Um dia, enquanto revisava antigos e-mails, ela encontrou uma mensagem que havia passado despercebida. Era da antiga chefe, aquela que a demitira da lanchonete. No texto, a mulher pedia desculpas, admitindo que tinha inveja da juventude e do potencial de Clara, algo que ela própria sentia ter perdido. Ela pedia uma segunda chance, perguntando se Clara poderia considerá-la para uma vaga em sua empresa. Clara leu o e-mail várias vezes, sentindo uma mistura de emoções. A vingança seria doce, mas, em seu coração, ela sabia que essa não era a resposta. Em vez de responder com rancor, Clara enviou uma mensagem simples e educada, desejando a ex-chefe o melhor em sua jornada. O ciclo estava completo. Clara havia transformado sua vida de uma forma que jamais imaginara. Ela era agora uma empresária de sucesso, uma mentora e uma inspiração. O segredo de sua vitória não estava em uma fórmula mágica, mas na resiliência, no foco e na crença de que ela era capaz de alcançar qualquer coisa que desejasse. E assim, Clara continuou a crescer, tanto como pessoa quanto como profissional, sabendo que os desafios viriam, mas que ela sempre estaria pronta para enfrentá-los. Essa é a história de Clara, uma jovem que, mesmo após ser humilhada e demitida, encontrou a força para transformar sua vida. Ela não apenas alcançou o sucesso, mas também se tornou uma luz guia para outros que sonhavam em conquistar sua própria liberdade financeira. Clara sempre acreditou que havia algo mais por trás das reviravoltas que a vida lhe trouxe. Depois de sua demissão, ela mergulhou na leitura de O Segredo e descobriu o poder da mente sobre a realidade. O livro lhe ensinou a importância de manter pensamentos positivos e visualizar seus objetivos com clareza. Ao invés de focar nas dificuldades, Clara passou a concentrar suas energias no que desejava conquistar. Ela entendeu que a lei da atração era uma força poderosa. Diariamente, Clara se via já sendo bem-sucedida, sentindo a gratidão por aquilo que ainda estava por vir. A cada novo desafio, ela repetia a si mesma que era capaz, que já tinha tudo o que precisava para triunfar. Essa mudança de mentalidade começou a refletir em suas ações. Ela se tornou mais proativa, confiante e determinada. Clara também aprendeu a importância de pedir ao universo de maneira clara e acreditar que merecia o sucesso. Ao praticar a gratidão diariamente, mesmo pelas pequenas conquistas, ela atraiu mais oportunidades e pessoas que a ajudaram em sua jornada. Por fim, Clara sempre dizia aos seus seguidores, o segredo é acreditar que você já tem o que deseja.